Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de Santo Atanásio, que viveu num período muito complicado da história da igreja, durante a chamada crise ariana. A gente sempre fala disso um pouco assim, de passagem, mas hoje eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Hário era um presbítero de Alexandria, um grande pregador. Pregava diariamente as escrituras na igreja de Alexandria, mas começou a difundir um ensino estranho. Ele dizia que o verbo, a segunda pessoa da trindade, não é igual ao pai, mas é uma criação do pai e uma espécie de semideus, alguém que está entre Deus e os homens como uma criatura emanada de Deus, divina, mas não o próprio Deus. Essa heresia foi condenada no ano de 325, durante o concílio de Nicea. Acontece que dez anos depois, essa heresia reapareceu. e não reapareceu apenas de modo, assim, discreto. Ela reapareceu com força e ela devastou a igreja de um lado para o outro. Santo Tanágio era um bispo católico, de fé ortodoxa, resistiu. Mas o que aconteceu? Foram realizadas duas assembleias dos bispos, uma em Cesareia, em 334, e outra em Tiro, em 335, e, nesses dois concílios regionais, Santo Tanágio foi condenado como fanático e rebelde. Ele foi proibido de pisar em Alexandria. Foi deposto da sua cátedra episcopal. Enquanto isso, a heresia ariana ia se desenvolvendo em sub-heresias, heresias mais tênues, que afirmavam a mesma coisa, mas de um modo um pouco menos enfático. O que aconteceu foi que Santo Tanágio foi perseguido por todos os seus irmãos no episcopado e, de 336 até 338, ele foi obrigado a abandonar a cidade da qual ele era bispo e foi exilado, foi retirado de lá. Em 341, um concílio de 50 bispos, que aconteceu em Roma, inocentou Santo Tanágio, mas, em Antioquia, foi realizado um outro grande concílio, foi quando aconteceu a dedicação da igreja de Constantinopla, Santa Sofia, com aproximadamente 90 bispos, eles ratificaram as decisões do concílio de Cesareia e de Tiro e nomearam um bispo herége para o lugar de Santo Tanágio, um bispo ariano. E fizeram uma espécie de profissão de fé. Há um grande historiador da igreja chamado cardeal Hergenröter, que foi bibliotecário apostólico no século XIX, e ele diz que a profissão de fé que esses dois concílios assinaram não era uma profissão de fé herege, mas também não afirmava com clareza a fé ortodoxa. Ficava no meio termo. Depois, houve um concílio em Sárdica, em 343, que declarou a destituição de Santo Tanágio ilegal e confirmou o concílio de Niceia. Porém, os orientais tiveram sessões separadas desse concílio e nessas sessões eles condenaram Santo Tanágio e também o Papa Júlio I, que tinha apoiado o Santo Tanágio. O imperador da época chamava Constâncio e ele queria, de alguma maneira, destruir todos aqueles que professavam a fé de Niceia. Então, ele era um herege e queria perseguir a verdade da fé. Convocou um concílio, o concílio de Sírmio, que também fez uma espécie de solução intermediária. Chegou a um meio termo. Em Arles, dois anos depois, 353, esteve um legado do Papa Libério e ali eles condenaram Santo Tanágio mais uma vez, como se Santo Tanágio fosse herege. E não apenas isso. Houve um único bispo, que foi São Paulino de Nola, aliás, São Paulino de Tréveres, que se levantou para defender a fé. Mas foi exilado por esse concílio e depois de dois anos aconteceu o concílio de Milão e mais de 300 bispos do Ocidente condenaram novamente Santo Tanágio e condenaram também Santo Hilário de Portier, que foi exilado também na Frígia por causa da sua ortodoxia. em 357 o Papa Libério assinou uma fórmula de fé semi-ariana e excomungou Santo Tanágio justamente porque ele utilizava a palavra que está no credo de Nicéia que o filho é consubstancial ao pai. Santo Tanágio foi excomungado por isso e isso foi transmitido, foi testemunhado por Santo Hilário de Portier. Debaixo do pontificado do Papa Libério, dois concílios, o de Rimini e o de Seleucia deixaram para trás o termo consubstancial e abraçaram a terceira via que era a heresia semi-ariana. Veja, parecia que a heresia tinha inundado a igreja por completo. Essa foi a situação de confusão a que se chegou no século IV. uma situação de tamanha confusão, de tamanho caos que o próprio Papa Libério chegou a assinar uma profissão de fé herética. São Roberto Belarmino, que é um estudioso dos papas, diz que o Papa Libério não foi um Papa herege, mas que com a sua conduta ele favoreceu a heresia. Depois disso, o que aconteceu foi que a heresia ariana como que triunfou. O cardeal Hergenröter diz, os perseguidores da igreja não eram mais os inimigos externos, mas os seus próprios seguidores, os seus filhos, a aparência oficial contrastava em tudo com a realidade. Foi aí que São Jerônimo escreveu aquela frase no tratado contra os luciferianos em que ele disse, o mundo despertou um dia e admirou de ver-se ariano. E só o pequeno Santo Atanágio resistiu. Depois, somente no concílio geral de Constantinopla, que foi convocado pelo imperador Teodógio, esse sim católico, e pelo papa São Dâmajo, somente aí o arianismo foi condenado definitivamente e o concílio de Constantinopla declarou o Espírito Santo consubstancial ao pai e ao filho, verdadeiramente Deus, com a ajuda de outros santos padres que defenderam a fé católica. vejam, isso é muito importante, por quê? Às vezes, nós podemos ficar um pouco complexos, porque nós vivemos num momento um pouco de desorientação, às vezes as pessoas falam, nossa, padre, tem coisas que a gente não entende, existem coisas acontecendo, há uma divisão, há uma certa confusão, é impressionante que o Espírito Santo suscita conversões extraordinárias, mesmo no meio disso tudo, e é muito triste que às vezes as pessoas se convertam num ambiente um pouco confuso como esse no qual nós estamos vivendo. Porém, a verdade prevaleceu, a confusão cessou, a igreja em sua totalidade voltou à fé, e tudo isso graças à perseverança dos fiéis, que durante esse tempo todo ficaram ao lado de Santo Atanasio, de Santo Hilário de Poitiers e de outros. O beato John Henry Newman escreveu um livro chamado Os Arianos do século IV, e ele escreve nesse livro, quer dizer que naquele tempo de imensa confusão, o divino dogma da divindade de Nosso Senhor foi proclamado, inculcado, mantido, e humanamente falando, preservado muito mais pela Ecclesia Docta, ou seja, pelo povo, que pela Ecclesia Doctens, ou seja, o clero, que o corpo do episcopado foi infiel à sua missão, enquanto que o conjunto do laicato foi fiel ao seu batismo. Ora, o Papa, ora, as sedes patriarcais e metropolitanas, e outras de grande importância, às vezes, concílios gerais disseram aquilo que não deveriam dizer ou fizeram coisas que comprometeram ou obscureceram a verdade revelada, enquanto, por outra parte, foi o povo cristão sob a proteção da providência que constituiu a força eclesiástica de Santo Atanásio, de Santo Hilário, de Santo Eusébio de Vercelli, e outros grandes nomes solidários, confessores, que não falharam. Isso, para nós, é muito importante no mundo em que nós estamos vivendo, porque, graças a Deus, nós observamos esse fenômeno maravilhoso da graça de que, embora haja tanta confusão entre os teólogos, o povo continua católico. As pessoas conservam a sua fé na Santíssima Eucaristia, na divindade de Nosso Senhor, na maternidade divina de Maria, na sua virgindade perpétua, na sua Imaculada Conceição, continuam crendo nos santos anjos, na existência dos demônios, continuam acreditando que os dez mandamentos são a lei divina, imutável, que aconteça o que acontecer, aquilo que Deus nos manda, nós devemos continuar realizando até o fim da vida, e nós não podemos jamais desanimar. hoje é muito fácil chamar Atanásio de santo, mas durante a sua vida ele foi difamado, expulso, reduzido, excomungado, exilado, deposto, ele sofreu todas as perseguições possíveis que um eclesiástico pode sofrer. mas uma coisa ele não perdeu, a fé católica. E como a verdade prevalece, como a verdade da fé prevalece sempre, e como a fé não é qualquer coisa, como muitos hoje em dia querem insinuar, dizendo que o importante é fazer o que Jesus falou, fez, etc. mas a fé, a ortodoxia não tem grande importância. Não, não. A exatidão na fé é muito importante, porque sem essa exatidão nós não estamos adorando a Deus, mas há um ídolo que nós inventamos intelectualmente e pusemos no lugar dele. Pensamos a santa tanagem, que todos nós vivamos esse tempo que a providência divina nos fez viver com um grande espírito de coragem, sem nunca abrirmos mão da fé, na nossa fé católica, regada pelo sangue dos mártires e pelo sofrimento dos padres e doutores da igreja. tchau. 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 Tchau.